Louve, 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 adore ao Senhor Momentos tão difíceis, você passa em sua vida E não sabe o que fazer, o que vai acontecer Só pensando em desistir, achando que é o fim E que não tem jeito não E que não tem jeito não Situações da vida, questões mal resolvidas Te deixou na solidão, ninguém te deu a mão Problemas pra todo lado, triste é o teu estado Mas Deus tem solução Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então Louve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então Louve, adore, magnifica o seu nome Louve e confere que essa bênção é pra você Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então Louve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então Louve, adore, magnifica o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Então Louve, adore, magnifica o seu nome Então Louve, adore, magnifica o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Louve, adore, magnifica o seu nome Louve, louve com fé Louve com fé que essa bênção é pra você Louve, louve ao seu nome Louve, louve ao seu nome Sou ele digno Louve, louve ao seu nome Louve, louve ao seu nome Louve, louve ao seu nome Adore ao Senhor